Vários casos de violência contra a mulher e em todos os ex-companheiros têm participação nos crimes. Dois feminicídios e uma tentativa de feminicídio. Esse foi o saldo do final de semana marcado com muita violência contra a mulher. Em João Pessoa, esta senhora foi atingida pelo ex-namorado com dois golpes de faca enquanto trabalhava em um quiosque na Praça da Paz, nos bancários. Quando eu me virei, que eu estava lavando os pratos, ele já foi me apoiando com a faca, faca enferrujada. Quantos golpes ele deu na senhora? Deu um golpe aqui, que pegou três pontos e na perna pegou dois pontos. O homem foi preso em flagrante pela Guarda Civil Metropolitana. Já vinha fazendo ameaça, mas a vítima não prestou queixa e ele foi lá e cumpriu as ameaças que vinha fazendo a ela. A mulher está casada há um ano e separada quatro anos desse agressor. Deixa eu sair daqui. Eu saio. O que foi que ela fez para o senhor? Não fez nada. Eu que estou preso. E quem? Outro crime aconteceu em São João do Cariri. O homem não aceitava o final do relacionamento e matou a ex-companheira a facadas. Enrolou o corpo em um lençol e abandonou o cadáver em uma cacimba, ao lado do rio. Ele também tocou fogo nos objetos pessoais da vítima. Ele foi preso e confessou o crime. Em Itaperuá, uma mulher também foi morta a facadas e encontrada sem vida na cozinha de casa. O principal suspeito é o marido, que foi preso. A vítima deixa quatro filhos. Os casos são impactantes e os números assustadores. De acordo com dados da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas das Mulheres, só em João Pessoa, os casos de violência contra a mulher estão crescentes. De janeiro a agosto do ano passado, o Centro de Referência da Mulher, Edinalva Bezerra, registrou 24 ocorrências a mulheres vítimas de violência. No mesmo período deste ano, foram 140 mulheres que sofreram algum tipo de violência e foram assistidas pelo Centro de Referência da Mulher. Diante de qualquer tipo de violência, a mulher ou qualquer pessoa que identifique as agressões pode denunciar. Uma rede de apoio está pronta para acolher essa mulher. Nós temos Centros de Referência da Mulher, que são locais especializados nesse tipo de atendimento, atendimento às vítimas, mulheres vítimas de violência doméstica, e é um atendimento multidisciplinar. Não é um local de denúncia, é um local de fortalecimento que pode aí encaminhar as mulheres para as delegacias. Não desconsidere as ameaças. Denuncie. E vai ser enterrado amanhã.